Olá, boa tarde, meu nome é Catarina Rivero, sou psicóloga e utilizadora urbana de bicicletas, não muitos quilómetros, não o Iron Man, não é para mim fato. Desafiei-me para fazer este talk e pensarmos se há de facto um caminho circulável com a felicidade e perceber quais são as correlações em termos de bem-estar subjetivo e a utilização urbana de bicicletas. Há uma coisa que se sabe e já há muito tempo sabemos nós pela nossa experiência e sabemos também em termos da investigação. As horas que nós passamos no trânsito, ou que muitas pessoas passam no trânsito, muitas vezes mais de 3 horas diárias, trazem stress. Stress diminui qualidade de vida, diminui saúde física e saúde mental. Portanto, estamos de facto a contribuir para menos saúde, para menos qualidade de vida quando estamos enfiados no trânsito. Sabemos também que a nossa satisfação com a maneira como nós vamos para o trabalho, neste movimento de pendular, varia. As pessoas que andam de carro tendem a dizer que não estão satisfeitas com aquelas horas dentro do carro. As pessoas que utilizam bicicleta, curiosamente, sentem-se muito mais satisfeitas com a forma como fazem as deslocações diárias, de casa para trabalho e trabalho de casa. Portanto, acaba por terem essa satisfação. Sabemos também, por outro lado, que a satisfação com a maneira como nós nos deslocamos diariamente tem uma correlação com a nossa satisfação com a vida e com o nosso bem-estar subjetivo, que é aquilo que normalmente dizemos que é a felicidade. E, por outro lado, em vários estudos, os utilizadores de bicicletas urbanos têm valores maiores de bem-estar subjetivo. Mais uma vez, parece que, e são vários estudos que nos indicam que há uma correlação e é uma correlação inspiradora. Mas, então, o que é que é isto de bem-estar e felicidade? Aqui um parênteses da psicologia. Quando falamos de bem-estar, falamos de dois níveis, que é um equilíbrio ótimo entre hedonismo e eudaimónia. Ou seja, o hedonismo é o prazer, é a busca do prazer, são as emoções positivas que todos nós experienciamos quando pegamos uma bicicleta de manhã ou, ao final do dia, depois de trabalho. Acreditem que, depois de algumas horas de consultas de psicologia, sabem muito bem andar de bicicleta. Mas há, depois, o outro nível, que é o sentido para a vida, o termos um propósito de vida. E esta parte, portanto, não é só emoções positivas sermos felizes, é, de facto, sentirmos sintonizados connosco. E, portanto, é neste equilíbrio que nós encontramos o bem-estar pleno. Emoções positivas as pessoas, de facto, têm quando andam de bicicleta. Nós sabemos. Mais ou seja, porque fazemos algum exercício físico, sejam os meus poucos quilómetros, seja quem faz 20 ou 30 quilómetros ou mais. Mas, de facto, o exercício físico pode funcionar como um antidepressivo. E, de facto, reduz os níveis de stress e permite-nos ter maior qualidade de vida emocional e relacional, se quisermos. Mas há também um sentido. É muito interessante. Quer os toques que ouvimos aqui hoje, quer os estudos nos dizem. As pessoas que utilizam a bicicleta no dia-a-dia fazem-me também como um espírito de missão. Sentem que estão a contribuir para a sociedade de uma maneira alargada. Quando eu pego na bicicleta, eu estou a contribuir para o ambiente. Eu estou a afirmar que quero uma Lisboa mais respirável, mais humanizada e menos motorizada e menos poluída. Portanto, há, de facto, este sentir que pertencemos e que estamos a contribuir para algo maior que nós próprios. Mesmo quando temos as tais subidas. Portanto, a utilização urbana de bicicletas encaixa, e era esta a minha hipótese, encaixa neste equilíbrio. Por um lado, efetivamente, contribuímos, sim, temos um maior propósito de vida, vivemos de acordo com os nossos valores ao utilizarmos a bicicleta no dia-a-dia e também, obviamente, experienciamos emoções positivas e experienciamos, de facto, bem-estar no dia-a-dia, sabe bem andar de bicicleta e sentimos-nos também a fazer bem. Portanto, é o equilíbrio perfeito. Por outro lado, estudos também nos dizem que, se nós criarmos ciclovias, as pessoas irão usá-las. Sou eu. Ou seja, nós sabemos, até o que é tanto. Portanto, nós sabemos, e vai estar demonstrado em várias coisas em diferentes países, que quando se começam a criar ciclovias, as pessoas usam-nas a curto, médio prazo. Muitas pessoas, já falei aqui falar, pessoas que têm medo de andar no dia-a-dia de bicicleta. Muitas pessoas se sentem mais seguras e, portanto, vale a pena investir. Vale a pena porque as pessoas vão utilizar e vamos contribuir para mais saúde pública. E se as evidências estão aí, do que é que estamos à espera? O que mais podemos fazer, para além de Ignites, para além de tantas associações que existem e tanto associativismo que existe, o que mais podemos fazer para, de facto, contribuir para esta sociedade? E acho que cada um de nós pode fazer diferente. Lembrarmos que todos podemos escolher ser agentes ativos das nossas vidas individuais e coletivas e, portanto, assumirmos essa missão, quer a nível individual, do nosso bem-estar individual, do nosso bem-estar relacional, do nosso mundinho, mas também não nos esquecermos que estamos cá, pertencemos a algo e podemos contribuir e sermos uma gota no oceano da transformação social por uma Lisboa mais esticlada e mais humana. Muito obrigada.